Em 2021, nos Estados Unidos, um ladrão desistiu de roubar um carro porque não sabia dirigir um carro manual. Por lá, os automáticos representam cerca de 99% dos modelos negociados e apenas 18% dos motoristas americanos podem dirigir carros manuais. Em termos globais, os manuais ainda são maioria, segundo o estatista. Essa era a realidade do Brasil até 2019, quando a venda do automático superou a do câmbio manual, e ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, por aqui o ladrão tinha dificuldade justamente com o automático. Indo na contramão do que os entusiastas gostam, o mercado cada vez mais se volta para o câmbio automático, que além de outras vantagens traz mais conforto para uma situação cada vez mais recorrente, os engarrafamentos. Por isso, cada vez mais brasileiros se interessam pelo opcional. Com essa crescente, estaríamos mesmo vendo a morte do carro manual e qual é o cenário aqui no Brasil. É isso que eu te conto nesse vídeo. Existem diferentes tipos de câmbios automáticos e algumas das invenções nunca foram comercializadas porque na prática não funcionavam muito bem. Até que dois brasileiros criaram um sistema que foi chamado de hidramático por conta do acionamento hidráulico da caixa. A invenção era comercialmente viável, se tornando o primeiro câmbio automático produzido em massa. De acordo com a associação... Brasileiro, inventou. Da hora, né? Vocês sabiam disso? ...Nacional dos Inventores, ANI, e segundo o jornalista Fernando Moraes, as pessoas que estavam por trás dessa invenção eram José Bras Araripe e Fernando Lemos. A invenção foi... Poxa, time, câmbio dramático, inventado por brasileiro. Chevrolet, um monte de carro azul, mano. É um monte de chão, né, porra? ...sendo aprimorada durante os anos, mas ainda assim foi um grande feito para a época. Quando se mudaram para os Estados Unidos e patentearam essa criação, chuvas de... Olha só que loucura. É sempre assim. Os caras tiveram que mudar e patentear. Não tinham oportunidade aqui no Brasil. Mano, é foda isso. A invenção que traz dessa invenção eram José Bras Araripe e Fernando Lemos. A invenção foi sendo aprimorada durante os anos, mas ainda assim foi um grande feito para a época. Quando se mudaram para os Estados Unidos e patentearam essa criação, chuvas de propaganda surgiram para evidenciar a ausência do pedal da embreagem. Como já era de se esperar, o opcional não saiu por um preço muito agradável na época, custando cerca de 10% do valor do veículo. O primeiro carro creditado a receber o câmbio automático foi o Oldsmobile 60 Series, de 1940, marca pertencente a General Motors. No Brasil, assim como em alguns outros países, o início da implementação do câmbio automático foi marcado por uma falta de acessibilidade. Afinal, poucos carros tinham sido agraciados com o opcional e, para a tristeza do público consumidor, esses carros eram os mais caros. Mas aos poucos, o câmbio automático foi sendo implementado, não só nos carros luxuosos, mas também naquelas opções de entrada. Foi a chamada popularização da automatização. Hoje no Brasil, o câmbio automático está presente como opcional até nos modelos de entrada. E para falar sobre os tipos de câmbios automáticos, agora eu dou a palavra para o nosso querido Vinícius, do canal Meu Carro Lifestyle. Mas hoje em dia no Brasil, em importantes segmentos que já estiveram em alta durante décadas, o câmbio manual já foi praticamente abandonado, ficando quase que restrito a segmentos de entrada apenas e alguns carros esportivos, que são muito de nicho, né? Um exemplo disso são carros médios, hatches, sedãs e até mesmo SUVs. O último Honda Civic que tivemos aqui no Brasil chegou a ser lançado com opção de câmbio manual, mas durou pouco tempo e acabou perdendo a sua configuração, ficando apenas restrita para a versão esportiva SE. O Toyota Corolla também já possuiu câmbio manual no passado, sendo que na geração atual do sedã médio, sequer tivemos opção de câmbio manual ou mecânico, como muitos preferem falar. SUVs com câmbio manual acabam encalhando em lojas e tendem também a desvalorizar mais carros ou ter maior dificuldade de revenda e o câmbio manual também pode acabar nesse segmento devido a sua baixa procura. E não pense que no mercado de usados é diferente, porque também existe uma procura massiva por carros automáticos atualmente. E por falar em câmbio automático, cujo princípio básico é ter trocas de marcha sem você ter que acionar o pedal de embreagem e nem a alavanca de câmbio, temos ainda no mercado atual câmbios automatizados, que apesar de conseguirem exercer a mesma função básica de um câmbio automático de verdade, as trocas de marcha são ainda de fato automáticas, mas esses câmbios automatizados não são automáticos propriamente ditos, isso porque eles possuem dispositivos hidráulicos e eletrônicos que a grosso modo fazem a troca de marcha de forma automática em uma transmissão similar à mecânica ou manual convencional. E os ditos câmbios automatizados ainda equipam diversos carros novos no mercado nacional, como por exemplo, carros da Caoa Chery e da Kia, que geralmente possuem dupla embreagem para proporcionar maior conforto e rapidez nas trocas. E também há poucos anos atrás, câmbios automatizados de embreagem simples até que tentaram se consolidar no nosso mercado, mas não conseguiram sucesso e acabaram criando mais repulsa do que recomendações positivas, isso porque costumam ser frágeis, desconfortáveis e complicados de manter na maioria dos casos. Mas no mercado de carros novos equipados com câmbio automatizado, alguns desses câmbios ainda são lubrificados ou banhados a óleo, porém outros não e não possuem lubrificação alguma e são conhecidos como automatizados de embreagem a seco. E mesmo com a tecnologia atual, o público brasileiro ainda tem uma certa resistência a aceitar bem esses tipos de câmbios automatizados quando caem no mercado de usados, porque acabam também demandando mais manutenções antecipadas e podem ter a vida útil menor quando comparados a câmbios automáticos tradicionais ou até mesmo os clássicos CVT. E já que mencionamos aqui o CVT, esse é um tipo de câmbio automático muito peculiar, porque não possui engrenagens tradicionais, sem correias e polias. Claro que existem também exceções, por exemplo, como o novo Toyota Corolla, que tem a primeira marcha física, que possui engrenagem, mas as demais são virtuais ou simuladas, sendo basicamente um câmbio contínuo que simula a troca de marchas de forma artificial. Daí a sigla CVT, que no nosso bom português significa transmissão continuamente variável. E esse tipo de câmbio proporciona ainda mais conforto ao motorista, de forma praticamente a não se sentir trocas e também serem mais confiáveis e bem mais aceitos no mercado nacional. O objetivo da caixa de transmissão automática era voltado principalmente para o conforto na dirigibilidade, sendo o maior foco em veículos de família. Mas o uso no mercado mundial tem se intensificado e popularizado mesmo em veículos de porte médio e até nos esportivos. As experiências são diferentes quando se trata da comparação entre automático e manual. Com o câmbio manual, a conexão com o carro é maior. Mas os câmbios automáticos dos carros esportivos modernos são tão rápidos e eficientes que essa experiência vem mudando. Mesmo assim, o manual sempre vai ter espaço no mundo dos entusiastas, mesmo que a tendência do mercado não seja essa. O que antes era inacessível para muita gente, ganha novos sentidos e se transforma em algo muito mais comum. Mas nem sempre foi assim e aqui no Brasil as coisas demoraram a acontecer. Desde o ano de 1976, a importação de carros estava totalmente proibida no sol os brasileiros, porém em 1990 foi anunciada a liberação da importação de veículos novos para o Brasil, o que fez com que várias montadoras entrassem no país durante aquela década. Além disso, a liberação permitiu que muitas importadoras independentes trouxessem para o mercado local os modelos específicos desejados por seus clientes. A mudança gerou um impacto grande, já que diversos modelos brasileiros começaram a ganhar fama de ultrapassado. O fato é que a tecnologia que veio por meio dos veículos importados fez pressão nas fábricas locais para aumentar o nível dos carros comercializados aqui. E para tentar frear essa concorrência do exterior, elas começaram a investir em projetos novos com o objetivo de resgatar os seus clientes. A liberação proporcionou um festival de cores, modelos e potências. Um novo padrão de automóvel chegou ao país mostrando que era conteúdo de verdade. O impacto foi tão estrondoso que cinco anos depois, no ano de 1995, as importações de automóveis haviam batido recorde, atingindo um pico de 2 bilhões de dólares no início do segundo semestre. Era o início de uma grande transformação no setor automotivo brasileiro, mas que não viria sem alguns problemas no caminho. No começo, os carros que receberam o câmbio automático eram justamente aqueles mais luxuosos e sofisticados. Pagar por um carro automático não era para qualquer um, o que fazia com que as vendas fossem mais seletivas. Além disso, o brasileiro tinha um preconceito quanto ao carro automático, pois era mais uma coisa pra dar problema, o manual era muito mais divertido e até hoje escutamos que é preciso sentir o carro, e que isso só é possível com um carro manual. Alguns raros modelos ostentavam o câmbio automático por aqui, como o Chevette, o Del Rey e outros. Naturalmente, os preços dos automóveis que apresentavam o câmbio automático também eram mais elevados, fazendo com que boa parcela da população brasileira não pudesse arcar com o valor. Mas o tempo ajudou muito para que o câmbio automático se estabilizasse com sucesso, fazendo com que o pensamento tido por muitos brasileiros fosse embora. Finalmente, entre 2019 e 2020, aconteceu a virada, e a participação do câmbio automático no mercado brasileiro era a maioria. O crescimento do automático é tanto que algumas categorias como hatches médios, sedãs e SUVs apresentam hoje pouquíssimas opções de carros com câmbio manual. E ainda, segundo uma matéria da Quatro Rodas, no primeiro semestre de 2022, 63,5% dos carros negociados possuíam câmbio automático. Existem vários fatores para essa crescente, um deles é o conforto proporcionado em meio a condicionamentos cada vez maiores nas cidades, mas com cada vez mais informações sobre manutenção e a melhora nos câmbios automáticos, certamente o pensamento do brasileiro mudou. Para muitas pessoas, dirigir é um fardo, então qualquer coisa que facilite essa tarefa vai ser vista com bons olhos. Para o entusiasta, não, e o manual faz com que ele tenha uma conexão maior com o carro. Conforme já falamos no vídeo sobre como um carro te deixa pobre, de acordo com uma pesquisa elaborada pela Deloitte, no Brasil, das gerações Y e Z que são usuários de transporte por aplicativo, 56% se questionam possuir ou não um veículo no futuro. A pesquisa não mostra, mas mesmo os que pensam em ter um carro provavelmente estão priorizando o câmbio automático. Mas será que ainda existe espaço para câmbio manual? Para comprovar a tese de que o câmbio manual está entrando em extinção, as próprias montadoras já declararam apoio a essa abolição. A Mercedes já anunciou isso, visando um maior lucro em modelos de segmento superior, e não é por acaso que alguns modelos nem apresentam mais a opção de câmbio manual. A Ferrari já abandonou em 2016. Ao falar sobre as futuras mudanças que estão previstas para a empresa, a Mercedes fez questão de falar que os planos vão ser outros. Afinal, o foco dos próximos anos será o modelo de maior lucro e, consequentemente, o fim do opcional manual. Outras marcas de alto desempenho estão optando por não oferecer mais o manual ou com planos de acabar com ele. Isso não é nenhuma surpresa, até porque, como as caixas totalmente mecânicas estão em desuso em boa parte do mundo, já era de se esperar que em algum momento as montadoras iriam mover os pauzinhos para matar de vez o câmbio menos moderno. Aqui no Brasil já não existe câmbio manual em determinados segmentos, na categoria de sedãs médios praticamente não existem mais versões manuais. Já entre os SUVs, 94,8% das vendas foram de modelos automáticos nos cinco primeiros meses de 2022. E para agradar ainda mais os apoiadores do opcional automático, o senador Eduardo Gomes apresentou o projeto de uma lei que visa possibilitar que a CNH seja tirada somente para carro automático. Ou seja, todo o processo na autoescola vai poder ser feito em automóvel automático e, após a aprovação da CNH, o motorista poderá dirigir apenas em carros de câmbio automático, sem nem encostar um dedo para mover as marchas. É claro que a pessoa que optar por tirar a CNH nesses termos não poderá ser flagrada dirigindo um carro manual, já que isso iria corresponder a uma infração gravíssima. É de se esperar também que essa possibilidade reduza a burocracia, número total de aulas nessa modalidade e logo o preço da habilitação. Mas se tratando do Brasil, a gente não pode presumir em nada. A inovação gerada pela descoberta de dois brasileiros há 80 anos atrás fez com que uma nova possibilidade surgisse. Muito mais atrativa, confortável e prática, essa possibilidade conquistou a satisfação de muitos consumidores no mundo todo, fazendo com que a procura aumentasse muito. Mas nem todos pensam assim. Algumas montadoras estão justamente focando nos carros manuais, sendo que alguns modelos esportivos, como o Camaro, o Mustang, alguns Porsche e até o Supra, possuem a opção manual. BMW também. Nessa categoria de esportivos, o cada vez mais raro manual pode ter um valor maior para a revenda, já que os automáticos estão tomando conta do mercado. Sim, o Porsche manual vale mais, BMW manual vale mais, das novas. Camaro e Mustang vale mais o manual. manual. Bizarro, né? No futuro, veremos cada vez mais. Mas aí é o carro certo para você ter manual, mano. Mais carros equipados com câmbio automático por conta da praticidade, porque muitas pessoas usam o carro simplesmente como meio de transporte, mas também com a popularização dos elétricos. Certamente haverá lugar para o manual, mas ficará restrito para alguns mercados onde ele é a principal escolha e para os entusiastas. E aí, o que que você acha de eventualmente não termos mais a opção de comprar um carro manual? Da hora, chat. Comenta aqui embaixo e... Curte aí.